Olá gente, hoje eu sou a Ariel e hoje a gente vamos jogar Cuphead, mas só que se eu morrer eu simplesmente vou trocar de fase. Começando pelo início eu já vou começar. Vamos escolher a fase do diabo, a pior fase do mundo, é impossível. Oh que diabo mais feio, meu diabinho. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu odeio isso. Eu odeio esse boss. Cuphead é do Deus, cara. Cuphead é do Deus. Bora, 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 bora. Cuphead é o melhor jogo. Bolas escolhidas, a melhor, né? Ah, não, 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 capetinha não me mata. Mano, ele é do mal, faz toda lógica ele ser do mal. Ele vai vir por ali. Bum, chamou seus amiguinhos, né? Trapaceio, trapaceio, trapaceio. Isso é mais impossível do que os primeiros boss. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já come... Troca de jogo. Dessa vez eu escolhi a da sereia. Oh que cara, é a feia, velho. Parece que é do mal, é do diabo. Oh que sereia do diabo. Sereia do diabo. Uuuh. Eba, que legal. Eu odeio o quanto isso acontece. Diabo começou. O peixe que bota as piores coisas. Morri. Troca de... Eu escolhi... Tá soltando bolas de canhão. Uh! Eu odeio essas bolas de canhão. Mano! Uh! Uh! Ainda bem que eu tô dando um Perry invisível. Uh! Perry invisível. Não, Lula. Não, não, não. Lula! Eu odeio o quanto isso acontece. Acabou o vídeo e tchau. Espere pra parte 2.